Oi gente, eu me chamo Thalia, eu estudo russo no Instituto Valíva Rosa e hoje eu queria contar pra vocês um pouquinho da didática deles gente, Felipe e Roxana são os melhores professores da vida, sabe? o Felipe consegue deixar o russo uma coisa tão fácil e que antigamente eu pensava assim, meu Deus, nunca que eu vou conseguir estudar isso é muito difícil, mas não, eles conseguem deixar o russo fácil e legal de aprender começa a fazer sentido quando você tá, tipo, bem focado e você fica pensando, isso não é difícil gente, me fala, né, quem não gosta de ter professores que motivam, que te dão apoio que tão ali, ali sempre, pronto se você tem uma dúvida, qualquer coisinha, você corre e fala com o Felipe, com a Roxana eles quando eu tava começando a querer desistir, Felipe tava ali e ficava falando vai dar certo, eu vou ajudar você e, gente, quem não gosta de professor assim, né? e, gente, eles têm aulas gravadas, aulas individuais também sem contar que sempre, quando acaba a aula, eles enviam um exercício pra você responder certinho com o que você estudou anteriormente e o preço nem se fala, super acessível e eu indico demais pra vocês, gente, sério Felipe e Roxana, vocês são perfeitos gratidão total, obrigada por todos os incentivos por sempre acreditar na gente e isso que é o diferencial de vocês vocês são incríveis e, gente, façam muito esse curso de verdade, vocês não vão se arrepender tchau